Música He he amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e galera, pela primeira vez aqui no canal, estou trazendo o Godenote Responde Galera, vocês pediram bastante no Twitter e eu resolvi trazer aqui um vídeo sobre respondendo perguntas de vocês E vocês mandaram várias e várias perguntas, selecionei ali umas 23, 20 por aí e acho que é bastante pergunta até E hoje eu vou estar respondendo várias perguntas de vocês aí, que vocês tem curiosidade sobre mim, sobre o canal, sobre o que vocês tiveram curiosidade Então, bora lá, vamos começar aí as perguntas A primeira pergunta do Murilo Penedo Godenote, da onde surgiu o nome Godenote? Foi do game chamado Second Life, onde você escolhia o seu nome, porém o sobrenome o site gerava Então, ficou tipo Alan Godenote, graças ao sobrenome gerado pelo site Aí eu resolvi utilizar Godenote em niques de games, em niques de sites e eu acabei utilizando também no YouTube E até hoje estamos aí com Godenote, mas não poderia colocar só Godenote, eu tive que colocar Sir Godenote Então, por isso que tem Sir, mas depois o YouTube atualizou, agora é só Godenote, beleza? Segunda pergunta da Mari Bitter Eu acho que eu não sei, eu nunca sei o que pensar para o futuro, mas melhorar no canal, melhorar a qualidade, ainda mais de áudio que eu estou precisando Melhorar de vida, eu não sei muito bem o que dizer sobre o futuro, porque a gente nunca sabe o amanhã Então, eu não sei, eu vou deixar rolar e o que ia acontecer, aconteceu, né? Então, é isso aí Terceira pergunta da Mili Freitas Godenote, você pretende parar o canal? Jamais, jamais O que eu mais gosto de fazer é vídeos, apesar de eu estar aprendendo cada dia a mais Eu gosto muito, desde 2012 Foi onde eu comecei o canal, 2012, é isso? É, eu acho que foi isso por aí, 2012, 2013, eu não lembro direito Mas, desde aquela época, eu sempre gostava de ver youtubers fazendo vídeos Aí eu falei, também vou fazer E eu gostei desse negócio de ficar editando, quando eu gravo, eu gosto muito de ver o que eu fiz, entendeu? Então, eu acho muito legal isso E eu acabei gostando mais, então, por isso que parar o canal jamais Então, é porque é uma coisa que já se tornou assim, uma coisa muito legal Quarta pergunta da Camila Rosa Godenote, o que te levou a criar o canal? Te amo, muito obrigado pelo seu carinho O que levou foi ver outros youtubers Eu via outros youtubers e falei, cara, deve ser muito legal você estar gravando ali um game que você gosta E mandar para as pessoas assistirem, né? Só que da forma que você é Porque cada youtuber é um estilo diferente de gravar seus vídeos Tem uns que são mais zoeiros Tem uns que são mais sérios Tem outros que são meio termo Então, eu acho muito legal isso Isso me inspirou a criar um canal Eu falei, pô, eu vou entrar nessa área para ver se dá certo E, até hoje, aí está dando certo Graças a vocês E eu agradeço muito Pedro Iti pergunta Godenote, quando você conheceu o Jabuti? Foi na YouPix No evento YouPix Que teve aqui em São Paulo, no Ibirapuera Eu conheci ele lá, o Stux Conheci o Jabuti Conheci o Authentic, o Baixa Conheci a maioria da galera lá E foi ali que começou uma amizade E hoje está uma amizade maior A gente grava junto Está aquela brincadeira toda Aquela zoeira em vídeos E eu sou muito grato por isso Porque eles são grandes amigos hoje E cada vez mais essa amizade cresce Gravamos juntos sempre essa zoeira Para vocês aí que curtem bastante Beleza, então foi isso que aconteceu Conhecemos na YouPix Um FC Galudo pergunta Godenote, qual é a sua meta de inscritos para esse ano? Eu não sei dizer direito Mas eu acho que 300 mil Eu não sei dizer Depende muito do meu desempenho no canal E não sei, eu não sei Tipo, acho que 300 mil Acho, não sei, 200 mil Eu acho que é essa a meta aqui para o final do ano Vamos ver se a gente consegue chegar, né? Tudo depende do meu esforço E de vocês aí Gostando do Do que eu estou trazendo para o canal Então É isso aí Vamos ver Quem sabe, né? Não sei Então, né? Não, não, não Não, não Ana Alice pergunta Ah, levioso Stop Sua mãe com câncer pergunta Se uma salsicha te oferecesse para domesticar uma TV Você iria fumar o sofá Ou iria cheirar o sapo com dengue? Ah, cara Eu acho que eu ia cheirar o sapo com dengue Deve ser gostoso de cheirar um sapo, né? Você pegar ele assim e dar aquela cheirada assim Deve ser gostoso demais Então eu decido isso É a melhor coisa que tem Parabéns, Cauê pergunta Quando decidiu criar o canal e por quê? Eu assistia muito youtubers, como eu falei Aí eu decidi criar um canal Porque eu achei legal esse negócio de gravar vídeos De editar Aí eu falei Pô, vamos tentar, né? Quem sabe eu não me dou bem nessa área Aí foi aí que eu descobri que era bem difícil Que no começo demorava bastante Tinha tudo uma divulgação Divulguei em Orkut, em Facebook Mas hoje o canal tá no embalo Tá dando muito certo E eu vi que esse era realmente a área que eu gostei bastante NuhuCat pergunta Como você se sente quando recebe muito carinho dos seus inscritos? Eu fico muito feliz Muito feliz mesmo Eu muito grato pelo carinho Que vocês têm dado nos comentários No Twitter Eu acho muito legal a interação de vocês Eu fico muito feliz mesmo O Lloyd Games pergunta Manter o seu canal em forma é muito difícil? Olha, eu mantenho ele com batata doce e frango Então ele mantém a forma tranquilamente nessa dieta aí O Whey Depois do pós-treino, né? Então, tipo, é tranquilo É tranquilo manter o canal É bem fácil A Godenótica pergunta Qual é o seu maior medo E quando vamos nos casar? Eu não sei Acho que o meu maior medo é casar O Zumber pergunta Seus gatos são os iluminóticos? Você é uma iluminótica? Você é? Fala pra mim que você é uma iluminática Hum? Você é uma iluminática? Fala pra eles A forma da sua orelha é triangular Isso tem alguma coisa a ver? Hum? Eu acho que tem alguma coisa a ver Acho que é coincidência Será que é coincidência? Não quer falar com ninguém? Tá bom Felpas YouTube Pergunta Se você não fosse youtuber O que você seria? Senhor, posso anotar o seu pedido? A Godenótica pergunta de novo Godenótica, como foi o seu primeiro beijo? Eu não sei como que é o primeiro beijo Mas eu acho que dá um pouco de medo E ansiedade por ser a primeira vez Então, tipo Não sei dizer direito Mas é bom É bom Não é ruim É bom Mas é estranho porque te dá medo Você pensa que vai errar Mas é bom Deathboy pergunta Você tem algum preconceito com o viado? Acho que não Porque você já grava com um monte Então, eu acho que você já respondeu a minha pergunta Eu acho que você já respondeu Eu não tenho Não, falando sério Eu não tenho preconceito algum Não tenho preconceito Eu tenho alguns amigos Eu não tenho preconceito algum Porque eles são legais pra caramba São pessoas normais Não mudam nada Só mudam a sexualidade deles Então, quem sou eu pra julgar, né? Eu sou amigo de muitos Então, não tenho nada com A Morena Games pergunta Você já pensou em aparecer Nas fotos ou em vídeos Sem alguma coisa na cabeça? Ah, eu já pensei, sabe? Eu já pensei assim Aparecer em alguma coisa, sabe? Porque, tipo E pensando, né? O Guga Kaki pergunta É coiém? Cidência ou Paulo, né? Faltava não Godenote Baixa Pergunta Quem é você? Quem é você? Quem é você? Hashtag Fofa se pergunta Se eu fizer um churrasco Com 10 quilos de carne Dá pra vir te comer? Olha Não sei Não sei Depende, né? Depende de como você vai vir me comer Não sei Eu entendi esse seu trocadilho Entendeu? Para finalizar A última pergunta do Cauê Qual é o seu verdadeiro nome? Eu me chamo Alan E é só Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo Porque, mano Dá um tra... Mano Dá um trabalho Mano Mano Você tem ideias Mano Por favor, né? Então deixa o seu gostei E curta a fanpage E me siga no Twitter Para ficar atento a todas as novidades do canal Agradeço a todos por terem assistido Vou ficar por aqui Um abraço e tchau! Tchau!